Coelhinho da Páscoa que traves pra mim Um bobo, dois ovos, três ovos assim Um bobo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, verde, ele também Azul, amarelo, verde, ele também Coelhinho da Páscoa que traves pra mim Um bobo, dois ovos, três ovos assim Um bobo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, verde, ele também Azul, amarelo, verde, ele também Azul, amarelo, verde, ele também